Ora então meus amigos, vamos a mais uma. Esta agora diz assim, fica amor, não vá embora amor, fica. É isso, e hoje vamos ficar até às 8 da manhã aqui na festa. Vocês aguentam-se? Vem cá, aguentos. Vá lá, fica amor. Vamos a isso. Esta é boa. Quero ver todo o mundo bailar. Fica amor, por favor, não diga amor. Fica junto aqui comigo e me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vamos lá. Dica amor, por favor, não diga amor. Dica junto aqui comigo e me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vamos lá. Oi, vem bailar e vem assar o sol do corpo. Pode mais ter você comigo e o amor é que me atrai. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica amor. Fica, não vai embora. Canta sua boca. Fica, não vai embora. Não diga amor. Canta sua boca. Fica junto aqui comigo e me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai morar Fica amor, por favor, não me jabou Fica junto aqui comigo e me apago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai morar Pois vem, vai lá e vem dançar, solta o coletor Onde mais se você comigo, amor, é de mim E pega, pega, abraça, te encher, te beijo Só não é bom quando você diz que vai morar Fica junto aqui comigo e me apago Fica junto aqui comigo e me apago Trabalho Vem, vem, vai lá e vem dançar, solta o coletor Onde mais se você comigo, amor, é de mim E pega, abraça, te encher, te beijo Só não é bom quando você diz que vai morar Vem, vem, vai lá e vem dançar, solta o coletor Pode mais se você comigo, amor, é de mim E pega, abraça, te encher, te beijo Só não é bom quando você diz que vai morar Vem, vai lá e vem dançar... A CIDADE NO BRASIL Música 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 Então não vamos perder mais tempo, vamos já já outra, já de seguida, já 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 Música Música E assim a festa pelos Açores continua, estamos na Ilha do Faial, deixem as vossas partilhas e os vossos gostos e muitos comentários, está bem pessoal? Vamos continuar com o Bailarico Música 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 Se perder No ar que este alto Chega a sensação que já viveu Se louca Um filme menor Sinto que também está sofrer A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu quero ouvir Me duvido E você já não me ama Mas eu duvido Que o calor está tão duvido Que os sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desisto soube Acredito Toda briga de amor É assim Conheço Eu duvido que você já não me ama O duvido do calor que é sacado Eu duvido que meus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão morreu Eu acredito que eu acredito que eu sou eu Eu acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Agora está, eu duvido! Fala-lhe, fala-lhe Pois é, pessoal, eu já estou a ficar agarro também De tantas vezes cantar esta música Já toda a gente me pede a música E é que dá aqui para fazer sucesso, claro que sim Estou cá, é para isso, vai animar o solo Então vamos lá repetir aqui a música do agarro Fala-lhe, tudo bem lá? Fala-lhe, tudo bem lá? Fala-lhe, tudo bem lá? Fala-lhe Fala-lhe, tudo bem lá? Fala-lhe, tudo bem lá? Fala-lhe, tudo bem lá? E eu pitifu, pitifu, pitifu Pitifu, pitifu, pitifu Pitifu duramente Não me feitas no amor Não compõe o Senhor em ver Em prontagem com amor Com uma portora, com uma portora Uma portora não é ela Amém. 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 Amém.